E aí o 181 aí, Gabigol? Ó, o Gabigol colocar o Curió, né? O 181, desculpa. O 181 é o... É o... Quem tá aí? Ah, o Vitão Love, né? Ele continua, né? É. O Panterinha, quantos meses de férias, hein? Nossa! Não, o Vitor, o Vitor tá merecendo uma foto, viu, Dani? Uma foto de destaque. Que menino. Que menino trabalhador, é. Aí eu disse que denuncia o 181, 90. Não, Gabigol, para de ciúme. Coloca aí o Curió aí, Gabigol, cantando aí, ó. Quem tiver informação, saca. Só pra você de casa entender o drama. A pessoa vai lá, limpa, prepara, faz o plantio, conta com o clima, o café cresce, contrata o trabalhador, faz a panha, prepara, faz não sei o que, não sei o que, ensaca, agora eu vou vender a qualquer momento. O outro vai lá e leva. Ah, pelo amor de Deus. No Vale do Rio Doce, um homem de 41 anos foi preso, suspeito de tentar assaltar em frente a um hotel na cidade de Caratinga, né? Uma camisa e um pequeno objeto utilizado, né? Durante a ação criminosa foram apreendidos. Camisa e o... Que objeto é esse? Ah, deixa eu perguntar ao Lucas. Lucas, Lucas, eu vi a camisa ali, né? A pessoa estava vestida com essa camisa. E que objeto é aquele, Lucas? É uma caneta? Cruz credo. Ô, Nico, a camisa deixou ali essa dúvida, né? Por que ela foi apreendida? Na verdade, porque o criminoso estava tampando o rosto com a camisa para que não fosse identificado. As informações da polícia é que este crime ocorreu na parte central da cidade de Caratinga, na frente de um hotel. A vítima de 58 anos, um senhor, ele relatou que estava na calçada quando foi abordado pelo autor que pegou este objeto, encostou na vítima, informou que estava armado e pediu para passar a carteira, lhe dando início ao assalto. A vítima acabou por reagir, tentou segurar ali este objeto que foi apreendido, que fez com que o criminoso desistisse do assalto. Um homem de 41 anos foi apontado como o suspeito, ele foi localizado e preso, ele tinha em posse o objeto que teria utilizado na ameaça e estava com as roupas semelhantes às usadas no crime. Este homem suspeito de 41 anos foi conduzido até a delegacia. Agora a polícia vai casar as informações, deve continuar as investigações para confirmar caso ele tenha sido realmente o autor do assalto. O homem de 58 anos, a vítima, deu essas descrições à polícia e ele resolveu reagir, talvez provavelmente porque descobriu que o objeto que estava encostando nele não era a arma que foi a alegação do autor do assalto, Nico. É, Lucas, não está fácil não. E a minha retaguarda hoje está inspirada, né? Os meninos disseram aí que isso que não está identificado na ocorrência, o objeto, Lucas, é um OVNI? É um objeto não identificado? É, provavelmente. É, misericórdia. Hoje não está fácil não, né? Ô, Lucas, depois você volta aqui, meu filho? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.